Olá Brasil, bom dia a todos para assistir meu canal Esse é o mais um, ele é muito lindo Ele é um pedaço de mal, mas isso não é uma ofensa Para ele, para todo mundo que não fala português como eu Vou traduzir tudo que eu falei para vocês, tá bom? Esse é meu filho lindo, ele é um pedaço de coco Mas isso não é uma ofensa Ok? Oi, bom dia gente, hoje temos decoração nova, tá? Aqui no fundo nós temos o xereque, o menino lá, o outro, a tartaruga linja e o lanterna verde Todo mundo dançando, eles vão ficar aqui no fundo do meu vídeo porque eu contratei eles É um vídeo de 10 horas deles dançando Isso me acalma, isso aqui me deixa zen Eu uso para meditar, então vocês precisam me respeitar, tá bom? É o seguinte, eu fiz aquele vídeo lá do Snapchat, abrindo o meu Snapchat para vocês e vendo as coisas do cassete Parece que eu nunca vou melhorar de sorte de graça, velho Eu fiz aquele vídeo abrindo o meu Snapchat para vocês e vocês gostaram de ver o meu passado Então, eu resolvi... Desculpa, isso aqui me deixa um pouco drogada, então eu fico um pouco fora de mim Tenha paciência comigo É o seguinte, há um tempo atrás, tinha uma modinha que todo mundo tinha andado no Dix, né? Até hoje as pessoas usam o Dix E aí, eu lembrei que eu tenho um Dix, tá? Vocês não vão descobrir qual que é esse Dix, porque eu não quero que vocês descubram Belezinha? Que delícia! Eu tinha esse Dix e tem muitas publicações Muitas publicações, da minha época do ensino médio, principalmente Eu postava absolutamente tudo lá E eu pensei, por que não abrir para vocês, já que vocês gostam de ver o meu passado, não é mesmo? Eu vou abrir hoje para vocês o meu Dix Vamos ver como era a Sofia em 2016, 2015, sei lá quando era esse ano aí Eu acho que vai ser uma experiência engraçada, porque faz tempo que eu não desço lá até o final Para ver como tudo começou É uma ótima proclamação para um domingo Rever o meu passado Ah, e deixa o like, tá? Deixa o like se você quer que eu faça mais coisinhas dessas Porque tem muita publicação nesse Dix, então Se vocês gostarem desse vídeo, eu tenho certeza que dá para fazer outros 54 vídeos desses Sabe o que eu pensei também? Sabe o que eu pensei? Eu posso invadir o Dix em vocês Eu invado o Dix em vocês e vejo o que está acontecendo lá dentro, hein? O que vocês acham? Comentem aí embaixo se vocês gostarem dessa ideia Se vocês não gostarem, só ignorem Mas essas vezes vocês vão gostar Vamos ver qual foi a minha primeira publicação do Dix Essa aqui Nossa, velho, nossa! Todo mundo vestido de uma forma muito esquisita Com a blusa para dentro da calça E o casaco aqui A lajida é Primeiro bem squared flagrados em um momento de plena espontaneidade A gente entrou na sala assim, beijos Uou, que vida louca! Entraram, entraram na sala assim, desse jeito Doidos, que loucos, hein? A gente era muito doido O melhor é isso aqui, olha só Eu tirei o print do meu WhatsApp Foi bem na época que eu fiz o meu Dix E o nome era Sofie para os chegados Queimação Vários emojis Uh! Sem prints, hein? Aí eu postei esse print Que a minha amiga tirou o print do meu perfil E postei assim Sem prints, amiga! Olha, não tira prints do meu Dix Porque tem muitas coisas comprometedoras aqui, hein? Por Deus, isso é louca! E eu bebo bebidas extremamente alcoólicas Doida que eu sou doida Eu com a minha unha toda lascada Aqui no meio da bola de vôlei E como vocês sabem, né? Eu já contei várias vezes Que eu fazia vôlei E era uma coisa muito interessante na minha vida Esse é o melhor lugar do colégio, bicho! Observem na unha maravilhosa! Por quê? Por quê? Eu já era biscoiteira no meu Dix Eu já era biscoiteira no meu próprio Dix Que isso, velho? Que isso? Eu gravei um bumerangue e tinha um cara atrás Eu não consigo parar de rir, sério Um cara atrás do meu bumerangue! Passada! E tem mais! Eu realmente era uma pessoa muito estranha Que fazia bumerangues com gordinhos atrás de mim Pra que isso? Olha o cara Coitado, cara Tava num momento em família Com a sua sunga super sexy, vermelha E eu lá, tirando o bumerangue do cara Fingiram que eu tava tirando do meu Mas tava só pra mostrar o cara aqui no fundo Gente, minha irmã pega meu celular pra tirar foto dos brigadeiros E quando eu abro minha galeria, fico babando Realmente, olha esses brigadeiros lindos Esse aqui, ó Esse aqui, especificamente Esse aqui De ninho com Nutella Era uma coisa boa Eu vendia esses brigadeiros no colégio E ganhava, de lucro, um real por cada brigadeiro Eu vendia por dois reais Mas um real era da minha irmã E um real era meu Por dia, eu ganhava quanto? Quinze brigadeiros Vamos na calculadora, amor Quinze brigadeiros Vezes cinco Porque eu vendia quinze brigadeiros todo dia Setenta e cinco conto por semana Trezentos reais no final do mês, amor Trezentos reais eu ganhava só vendendo brigadeiro na escola Aí você vem me falar que eu não sou uma empreendedora Eu sou E tinha época que eu vendia vinte e cinco brigadeiros por dia Ou seja Vamos fazer os cabos de novo Meu Deus do céu Eu era mais rica antigamente do que hoje em dia Vinte e cinco reais por dia Vezes cinco Que é os dias da semana Cento e vinte e cinco reais por semana Vezes quatro Quatro semanas no mês Quinhentos conto Eu vou largar o YouTube e vou voltar a vender brigadeiro Ei, você aí Venda brigadeiro na escola porque é bom Que saudade desse dia e dessa maquiagem Ai, gente, eu era muito fofa, né? No Dix Parecia até uma pessoa normal Aqui o print da minha galeria Puta merda Eu vou matar quem fez isso Mas isso realmente me dava muita raiva Quando era na escola Porque a galera pegava o meu celular Tirava um monte de foto E depois eu tinha que apagar 167 fotos Tirava foto aleatória Só pra me irritar Nossa aqui Isso é muito bom, velho Hashtag Lapa de Testa Esse dia Eu lembrei desse dia Esse dia eu tava passando mal Falta de ar Aí amanhã me levou no hospital Aí eu, óbvio, como uma ótima digital influencer Eu fui lá e criei conteúdo Tirei foto minha Com o negocinho Pra galera pensar que eu tava morrendo Quem nunca? Eu era loira, velho Eu era loira, mas eu era loira mesmo Eu era loira natural Antes de ser riva natural Eu era loira natural Fatos que eu gosto um pouco Mas não tenho coragem de postar Hashtag Odricando Alahai Que merda é ver? Eu tenho uma mania de ficar botando hashtag aleatória Acho que todo mundo já teve a fase da hashtag, né? É normal É normal, gente A foto que eu postei Nessa aqui Só sente a vibe, meme Olha aí, gente 2016 eu já tava falando meme Eu tava à frente do meu tempo Antes do meme surgir Eu já tava falando Ai, gente Eu já era muito velho Eu ia ler Putz grila O que é isso? Meu de aparelho Meu de aparelho Eu e mãe A gente trocou de rosto Lembra desse filtro do Snapchat Que você trocava de rosto? Era muito legal Olha a legenda desse Oi, meninas Tudo bom? No meu canal do YouTube Tem o tutorial dessa make maravilinda Acessem youtube.com Barra blogueirinha Sofia Arrasa Beijos Detalhe Aqui eu não tinha nem musical Nem YouTube Nem nada Eu não tinha ainda Eu já tava Eu já tava prevendo, né? Eu acho que eu era Eu acho que eu sei ler o futuro Eu já sei ler o futuro Filho Eu já tava prevendo que eu ia ser YouTuber Né? Mas quem quer esse futuro pra você? Eu não quero que você seja YouTuber Porque eu não quero que você passe vergonha na internet Então você vai estudar Assista aqui o Shrek Que é melhor pra você Aqui, ó Aqui, ó Essa foto foi com o meu celular Muito ótimo Que eu quebrei a tela E ficou todo lascado a câmera Mas o que importa é que dá pra ver aqui, ó Eu Kai E Kelly A legenda é As três saia de sala Que três? Mãe, ainda bem que você está assistindo nesse atual momento que eu já tô fora da escola Mas eu saia de sala várias vezes A senhora nem sabia que eu saia de sala Mas eu saia de sala Grito, grito Aqui, ó Aqui, aqui, ó Eu tirei um print Isso aqui sou eu Gente, isso aqui sou eu, tá? Isso aqui é minha amiga Isso aqui foi um trabalho 21 de março de 2013 2013, eu trabalho Eu era isso aqui Cacete, eu parecia uma boneca de porcelana de filme de terror A legenda foi Testinho motivacional do dia Nunca desistam Por mais que você possa ser a mais baixinha do grupo das quatro meninas mais donzelas do sétimo ano B Não desista Pois talvez você não tenha chegado na fase do crescimento ainda Depois, mito de Sofia A menina mais baixinha do grupo, que agora é a mais alta Medido 1,65 Comparem eu com Brenda Pois é, parece que o jogo virou, não é mesmo? A pessoa competitiva até na hora de crescer, velho Como pode? Mas realmente, eu era muito baixinha porque eu era atrasada Eu menstruei muito tarde Então eu demorei um pouco pra crescer Mas também, quando eu cresci, eu fui a mais alta E sou a mais alta do grupo até hoje Medido 1,65, meu amor Sabe aqueles dias que você acorda e se sente maravilhosa? Antigamente eu poderia até saber Mas hoje em dia eu não faço a mínima ideia Se alguém souber, por favor, me ensina Como é que faz pra se sentir maravilhosa Porque eu tô no fundo do oposto Era eu nesse dia E cala a boca Eu não me acho Eu só tenho minha autoestima saudável Beijos e vai lavar a casa da cachorra Saudade quando eu tenho autoestima saudável Acho que eu vou voltar no tempo pra ver se eu consigo ter ainda Porque hoje em dia tá todo um lixo Eu postei a foto do meu álbum De fotos antigas E botei Vai começar a brincadeirinha Vamos ver qual a brincadeirinha é essa Ai, tão fofa que nem parece que é escorpiana Ai, gente Eu era uma criança meio assustadora, né? Eu assumo Mas eu lembro nesse dia Eu vestei esse vestido da formatura do ABC E eu fiquei me sentindo a menina mais incrível do universo todo É Uhul Jogo do dia Achem a Sofia na foto Ah, gente Isso aqui parece eu Porque eu tô encapetada Aqui, ó Se você der uns Não tem eu aqui Encapetadíssima Mas vamos tentar pensar Que não foi nada de mais Que foi só o flash no meu olho Que deixou ele vermelho Eu tava lá assim Mas não tava encapetada não, viu? Pelo amor de Deus Observem que esta mulher Estava amando me pegar no colo Eu Uma criança totalmente cabelada A mulher Mãe, por favor Me tire daqui agora Que essa mulher vai enfiar a faca no meu crânio Qual que é a tara das pessoas De pegar o celular das outras pessoas Pra ficar gravando vídeo aleatório Ó o William Olha, entendi nada, véi Entendi nada Passada Foto minha quando eu era criança Essa foto aqui, ó Dessa franja aqui Você já sabe a história, né? Que minha irmã cortou minha franja Falando Ai, vamos brincar De salão de beleza É Esse aqui é o salão de beleza Sempre a galera cagando minha franja Não é possível, velho Ai, que linda Gente Vamos finalizar com essas fotinhas de criança, né? Eu acho que eu peguei leve dessa vez Porque eu não queria vasculhar muita coisa não, tá? Mas se vocês quiserem Eu abro de novo meu Dixie Tem muita coisa É quando eu começo a ficar mais adolescente e rebelde Que eu vou pras festinhas Tem várias coisas aqui, né? E se vocês quiserem que eu vasculhe o Dixie vocês Só comentarem aí embaixo Que eu vou lá e eu vasculho, viu? Heróis Beijo Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau